Eu já risqueci você, tento crer Nesses lábios que meus lábios sugam de prazer Sugo sempre, busco sempre a sonhar Corro vermelha, carne da sua boca, coração Eu já risqueci você, tento crer Seu nome, sua cara, seu jeito, seu autor Sua casa, sua cama, sua carne, seu suor Eu pertenço à raça, da pedra dura Quando enfim juro que esqueci, quem se lembra de você em mim? Não sou eu, sofro e sei Não sou eu, finjo que não sei, não sou eu Sonho poucas que murmuram, tranço em pernas que procuram enfim Não sou eu, sofro e sei, quem se lembra de você em mim? Eu sei, eu sei Bate é na memória da minha pele Bate é no sangue que bombeia Na minha veia Bate é no champanhe que borbulhava Na sua taça e que borbulha Agora na taça na minha cabeça Eu já risqueci você, tento crer Nesses lábios que meus lábios suam de prazer Suco sempre, busco sempre a sonhar em vão Cor vermelha, carne da sua boca Oração A minha cabeça Na minha cama Legenda Adriana Zanotto